Olha a viola, mãe de vista vazia Quando joga ela embola, cola a mão na agonia Se distrai, tateando a melodia Abre a viola, não repara onde espia Se ela encara, apavora, se ela chora, alumia Com o demo rezando Ave Maria Pode até sangrar, pode ensanguecer Recusar o céu desmola Pode tropeçar, quando escurecer Nas entranhas da viola Tanja a viola com espória e euforia Encarcera a senhora que ela implora a euforia Vara a noite chamando a luz do dia Solta a viola, pé na lua sem guia Que o luar desarvora, sua loucura irradia Como o sol ponteando a ventania Pode alucinar, pode engrandecer Desandar tua memória Pode imaginar, pode imaginar O que não se vê Nas entranhas da viola Segue a viola, teu olhar silencia Mas enxerga onde mora Tanta melancolia Como um cego sonhando A estrela guia Nemo dos temas sem Jesus L 알� L ol L ol L ol L ol L ol Amém